Não jogue lixo no chão, chão é pra plantar semente, pra dar o bendito fruto, pra alimentação da gente. O peixe que sai do rio, o amor que sai do peito, água limpa da fonte, um sentimento perfeito. Não jogue lixo no chão, chão é pra plantar semente, pra dar o bendito fruto, pra alimentação da gente. A terra que tudo cria, não pede nada demais, ser tratada com carinho, para vigorar a paz. Não jogue lixo no chão, nem rios, lagos e maiz, a terra é nossa morada, onde habitam nossos pares. Não jogue lixo no chão, chão é pra plantar semente, pra dar o bendito fruto, pra alimentação da gente. A natureza é quem cria, o amor imediatamente, milagre que faz da vida, bendito fruto do ventre. Se queres sabedoria, aprenda isso de pó, a terra é a mãe da vida, o teu ventre maior. Não jogue lixo no chão, chão é pra plantar semente, pra dar o bendito fruto. Não jogue lixo no chão, chão é pra plantar semente, pra dar o bendito fruto, pra alimentação da gente. E aí Obrigado.